Deputado Márcio Canella, deputado Rodrigo Bacelá, deputado Rodrigo Bacelá, deputado Rodrigo Amorim, deputado Márcio Pacheco, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque. Senhor presidente, eu quero preliminarmente dizer que a Assembleia Legislativa, e isso foi reconhecido hoje pelo reitor Ricardo Lodge e tem sido reconhecido pelos reitores das universidades estaduais, a Assembleia Legislativa tem sido uma grande aliada das universidades estaduais em defesa da autonomia universitária. Divide, por exemplo, no esforço que nós fizemos, André, em relação à emenda constitucional dos dodécimos, que ainda precisa se materializar na vida cotidiana das universidades, e também o esforço que nós fizemos, e aí a participação da presidência foi decisiva, para conter uma ideia que o governador hoje afastado tinha de modificar o processo de escolha dos reitores das universidades estaduais, interferindo na experiência bem-sucedida, tanto na UERJ, quanto na UEMF, quanto na UES. Então, não tenho dúvida que esse projeto dialoga muito de perto com a questão da autonomia universitária, porque a autonomia jurídica das universidades é uma dimensão importantíssima da autonomia universitária. Entretanto, ainda temos preocupações. Por exemplo, temos preocupações, presidente, no tocante ao seguinte aspecto. As universidades são instituições de ensino, pesquisa e extensão. Essa é a missão principal das universidades. Essa é a atividade finalística das universidades. Então, a gente fica preocupado que possa se formar sem demérito e sem depreciar o valor do trabalho de advogados e procuradores, não se trata disso, mas que se possa criar nas universidades, uma espécie de casta nobre de servidores, inclusive com remunerações muito superiores aos próprios professores titulares das universidades. Então, tem uma série de aspectos que nós precisamos entender melhor. Reaparece aqui, presidente, nesse projeto, no parágrafo 2º do artigo 5º, aquela famigerada gratificação de 185% que nós discutimos muito na alérgica, conseguimos manter o veto do governador inteiro, Francisco Dornelis, porém eles obtiveram um grande causa na justiça. Então, tem uma série de questões que ainda precisam ser melhor equacionadas. Então, em nome do debate que fizemos hoje na audiência pública e do esforço importante que a CCJ vem empreendendo, o presidente Márcio Pacheco esteve presente na audiência, eu vou acompanhar, neste momento, o parecer da CCJ, sem prejuízo das diversas emendas que eu já apresentei, e aí teremos um novo debate quando a CCJ se depruçar sobre o conteúdo dessas quatro emendas que a vossa excelência anunciou. O projeto é importante, mas temos que tomar cuidado para não ter desvios na estrutura de carreira das universidades, cujo principal profissional, sem dúvida, é o professor, que é ele que ensina, é ele que faz pesquisa, é ele que coordena os projetos de extensão. Era isso, presidente, portanto, momentaneamente acompanhando o parecer da CCJ, sem prejuízo das emendas. Com os pareceres emitidos em discussão.